Então vamos falar sobre a Larissa, o Francineide. Qual a idade da filha e a data? 14 de 6 de 2002, então tem 21, né? É. Vai fazer 21, né? Está em um relacionamento, está em um relacionamento. Esse rapaz serve pra ela? É destino dela ficar com ele? A preocupação dela é referente ao relacionamento da filha? O espiritual fala assim que cada um de nós traz um karma consigo e que nós não podemos pegar o karma dos outros. Apesar de ser filha, enfim, pai, vó, a gente não pode. A gente precisa mudar o destino conforme a nossa missão. Mas a pergunta é, daria certo? Eu te diria que a escolha está dentro da filha, mas no meu ver, no meu espiritual, o espiritual fala que em seguida terá um corte definitivo. Um fechamento de ciclo, vamos dizer isso. Infelizmente, mas assim, tem uma coisa muito importante que é bom a gente deixar claro, Felipe. Eu não posso intervir, por exemplo, ah, não quero mais ficar com a minha esposa. Vai lá e não fica, a cartomante vai dizer, a gente não pode mexer com o livre-árbitro. A gente tem que dizer o que vai acontecer sem influenciar a pessoa. Sim. Eu vejo, não vai dar certo. Mas assim, a escolha é da filha. Entendi. Então, a dica está feita aí, o pessoal vai mandando conforme... É muita mensagem, quem está no chat está vendo. Tem muita mensagem, então a gente vai escolhendo aí conforme for dando, tá bom? Nossa...